Nesse último rally, o índice small caps, que ainda está muito para trás, acreditam que a maior parte das oportunidades analisando de forma bottom-up estejam nas small caps nesse momento? Isso é uma ótima pergunta, hein? Eu acredito que sim, e eu vou além. Eu acho que, via de regra, as small caps são o paraíso do bottom-up, porque muito por serem empresas menos acompanhadas, empresas que eventualmente têm menos players em cima das ações por conta de limites operacionais relacionados à capitalização ou relacionados à liquidez, eu acho que você tem muito mais oportunidade de efetivamente estudar, acompanhar e conseguir criar algum tipo de vantagem competitiva em relação à restante do mercado acompanhando as small caps. Então, sim, eu diria para você com bastante convicção de que a maior parte das oportunidades dos bottom-up da bolsa, tanto nesse momento, quanto acho que na maior parte dos momentos estão localizadas nas small, nas mid-caps, mesmo nas micro, as micro caps são, a gente brinca, é tudo mato, ou seja, você encontra uma oportunidade que basicamente mais ninguém está vendo, porque às vezes a empresa é tão pequena que efetivamente ninguém mais está acompanhando. Eu queria fazer um comentário a respeito desse assunto, tá? A gente que acompanha bem a história dos fundos, dos grandes gestores, hoje os principais e maiores gestores aí do Brasil de ações são gestores que eu acompanho e respeito muito, invisto, inclusive, uma parcela do meu patrimônio através de fundos, tem uma carteira de ações, investindo, eu e o Ricardo, a gente gosta, o Ricardo até falou uma coisa muito legal, que eu acho que investir através de fundos é um baita exercício de humildade, mas também é um bom benchmark para saber se a tua estratégia está funcionando, eu entendo até que como investidor de ações eu comecei a entender melhor o que eu preciso conversar com os gestores, e conversando com os gestores, entendendo como funcionar a cabeça deles, eu me tornei o melhor investidor de ações, tá? Acho que eu aprendi muito com isso. Mas tem um ponto específico aí que eu acho que é muito importante a gente falar e é o seguinte, então os grandes gestores aí, a carteira total deles, o patrimônio sob gestão, aí eu diria que estão acima de 3, 4, em alguns casos até 10 bilhões de reais, tá? 10 bilhões de reais. É um problemão virar 10 bilhões numa bolsa do tamanho da nossa. É, assim, a liquidez da bolsa aumentou muito, né? Então, assim, eu lembro de quando eu comecei, a bolsa negociava 3 bilhões num dia, hoje a bolsa negocia mais de 30 bilhões, tem dia que negocia 50 bilhões, tá? O que isso significa, né? Quando você tem 10 bilhões de reais, né? 10 bilhões de reais para você montar uma posição de 10% da sua carteira, de 1 bilhão de reais, né? Você praticamente tira um monte de empresas da bolsa, né? Se você tiver 1 bilhão de reais numa empresa, eu diria que os gestores evitam, inclusive, empresas abaixo aí de 20 bilhões de reais de market cap. 20 bilhões de market cap, porque senão ele teria 5% dessa empresa, né? Um bi de 20 bilhões, 5% dessa empresa. Você ter mais que 5% de uma empresa, né? Começa a virar uma coisa um pouco indigesta do ponto de vista, enfim, de entrada e saída e tudo mais, né? Isso é claro. É o fantasma do dia para zerar. É, exatamente. Então, eu diria que esses grandes gestores não olham empresas abaixo de 20 bilhões de reais. De 10 bilhões de reais, ainda menos. De 5, ainda menos. E, assim, tem empresas muito conhecidas aí, grandes, né? Grandes, eu digo, empresas que todo mundo conhece, tem um nível de faturamento alto e tudo mais, mas ainda não estão nesse range acima de 20 bilhões ou 10 bilhões. Então, assim, basicamente isso não entra no radar dos grandes gestores. E aí é o que eu acho que tem grande oportunidade, tá? Então, assim, uma estratégia que eu faço para mim, que eu acho que pode funcionar para muita gente, que gosta, assim como eu e o Ricardo, de investir em fundos, mas também ter sua carteira de investimentos diretos, né? Comprar ações diretamente, né? Eu, particularmente, gosto de reservar a maior parte para as minhas ações, ações mais voltadas para a small caps, né? E deixar que os gestores comprem e vendam as ações maiores, né? De maior capitalização, com mais liquidez, né? Então, é claro que small caps tem muito mais risco, né? Tem o risco de liquidez, negocia menos. Tem o risco de execução, né? São empresas, às vezes, que não são tão bem estabelecidas. Às vezes não, mas, assim, enfim, na maioria das vezes pode ter bastante risco. Mas essa é uma estratégia que eu acho que faz bastante sentido. Então, respondendo a pergunta aí, eu acho que, sim, as grandes oportunidades, eu continuo achando que estão no small caps, né? E eu acho que uma estratégia legal de você pensar, né? Pelo menos funciona para mim, é comprar ações diretamente mais voltadas para small e mid caps e deixar que os gestores façam a gestão deles mais voltadas para large caps, né? Então, eu acho que é uma estratégia legal de você pensar. Então, vamos lá.